Juninho na cobrança, fechado! Gol do Fortaleza! Lá vem cruzamento, subiu David a sobra do Iuri! Gol do Fortaleza! O moleque é liso e o moleque bate forte na bola! Isso é que é aproveitamento! Quatro jogos, quatro gols, cobrança nesse canteio! O David deu tudo certo para o Fortaleza! O David deu assistência de costas! E o Iuri César pega na veia! Não dá para o Fernando Pras! Dá entrada na área, chute certeiro, chute firme! E o moleque é liso, é dançarino, é cheio de graça! Sete do segundo tempo! Amplia o Fortaleza, Iuri César! Dois para o Fortaleza, zero para o Ceará! Que chutaço, hein Daniel Rocha? Passou o Alisson, Rick faz o levantamento, Bergson! Gol do Ceará! 48 para 49, uma assistência de luxo do Rick! De três dedos, ele mandou na área, nas costas do Paulão Bergson! Aí a marca do centroavante! Faz o movimento correto, espera a bola chegar! Tempo de bola para cabecear no cantinho do goleiro Felipe Alves! O Bergson diminui! 48 para 49, esse fim de jogo vai ficar bom! Dois para o Fortaleza, um para o Ceará! Gol do Bergson aí, o Daniel Rocha! Todos os lugares do mundo, cruzamento para a área, o desvio! Gol! É do Fortaleza! Bate, cobrace o Tinga, teve de zinho pelo meio, não sei se do Wellington Paulista, não sei se do Panhaçá! Eu só sei que ela estupou a rede da Helena Castelão e vai para o fundo do gol! O placar está dando o Tinga aí, mas eu olhei para o Tom aqui nos bastidores, o Tom falou na leitura labial! O Wellington Paulista, número 9! Ou o Tinga 2, daqui a pouco a gente informa quem foi que fez o gol! O placar está louco, com a gente aqui também, não importa, é 1 para o Fortaleza! E 0 para o time do Ceará! O clássico gay agora treme do lado tricolor! 1 e 40, carregou de do Ceará na tela, afastou o lance, voltou para o gol do Yuri Cesar! Gol! 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 E o Yuri Cesar amplia o placar no clássico! E faz a dancinha, o moleque é liso, 4 jogos, 4 jogos, 4 jogos, 4 gols com a camisa do Fortaleza! 4 partidas, 4 gols com o time do Fortaleza e o Yuri Cesar, 2 para o Fortaleza, 2 para o Leão, 0 para o Ceará, 0 para o Vozão! Tom Alexandrino, o que está acontecendo com o Vozão e por que o Fortaleza está ganhando por 2 a 0? Tom Alexandrino, o Rick, passou o Alisson, o Rick, cruzamento para a área! Gol! É do Ceará! Bergson! É, o Bergson está fazendo o gol de cabeça, gol importante! Futebol, nós já vimos muita coisa! Bergson, diminui! Tem jogo, tem jogo! 2 para o Fortaleza, 1 para o Ceará! Tem jogo, Tom Alexandrino, gol do Bergson, para incendiar o jogo nos últimos 2 minutos, Tom! Posiciona lá, posiciona Juninho, cruzou, fechadinho! Gol! Gol! Gol do Fortaleza, Diga! Na cobrança do escanteio, Juninho fez o levantamento fechadinho, fechadinho, tinga! Raspou essa cabeça da bola, eu até vi outro desvio também do zagueirão por lá, o Wellington Paulista também saiu comemorando, a bola foi para o fundo do gol, para o fundo da rede, sacudindo a rede do Vozão! É o Leão na frente, abrindo os trabalhos do Clássico Rei 2020! Em meio a tudo isso que a gente atravessa, o momento de alegria para o torcedor tricolor! E eu, sendo o cearense, gosto disso, gosto de ver a rede balançando, jacoalhando, tremulando, e o povo todo se emocionando com os campeões da bola aqui na clube! Olha o Leão na frente, Cassiano! Atenção, levantamento da boca do gol, subiu o desvio de cabeça, veio o de César! Gol! Gol do Fortaleza, incrível o que esse menino faz! É demais, é demais, é demais o que esse menino faz! É o menino, é o moleque liso, mandando a bomba para o fundo da rede, na sobra, na sobra do escanteio! Ele mandou a sapatada, a chinelada, a borrachada de fora da grande área para o fundo do gol! E eu, sendo o cearense, gosto disso! Gosto de ver a rede balançando, jacoalhando, tremulando, E o povo todo se emocionando, e o de César sambando também, agora comemorando! Dois para o Fortaleza, zero para o Ceará! O Cassiano, o menino é liso mesmo, hein, Cassiano? Já vai passando o Alisson também, rique de três dedos, cruzou da boca do gol, desvio! Gol! Do Ceará, Bergson! No vizinho do jogo, a reação ao Vinegra! Rique lá pela esquerda! Limpou a jogada, fez o cruzamento na segunda trave! Bergson encostou, fechou para o fundo da rede, para o fundo do gol, sacudindo a rede do Felipe Alves! E eu, sendo o cearense, gosto disso! Gosto disso! Gosto de ver a rede balançando, jacoalhando, tremulando, E o povo todo se emocionando com os campeões da bola, com o gozão aqui da clube! Diminui o Ceará no vizinho do jogo! Eu desvio, Ana! Juninho, correu para a bola, mandou para o desvio! Tem festa! Tem festa! Gol! Do Fortaleza! É do Leão Na cobrança do escanteio A bola para a área Subiu a galera por ali O Thiago chegou O último toque me parece ser dele Saiu comemorando o Wellington Paulista Não quis saber de conversa Todo mundo comemorando A bola vai para o fundo do gol Aos 29 minutos 1 para a equipe do Fortaleza 0 para a equipe do Ceará O detalhe é seu A festa é sua, Zevedor A bola vai para a área Tira de cabeça a bola vai sobrar Olha o chute Que golaço Yuri Cesar Gol Laço do Leão É do Fortaleza O moleque é liso E o moleque é predestinado também Meus amigos 4 jogos, 4 gols Yuri Cesar, cobrança do escanteio A zaga bateu Cabeça tirou dali Da grande área Mas sobrou livre para ele Aquela bola que diz Me chuta Me chuta na meia lua Ele encheu o pé direito A bola morre no fundo do gol Para fazer dancinha Para comemorar E Yuri Cesar é o dono da festa Coloca ela lá dentro O detalhe é seu A festa é sua, Zevedor Esse aí saiu do Flamengo E veio aqui para o Fortaleza Virado para a lua Viu Cesar vai tentando ainda Apertando Vem bola para a área No cruzamento Olha o toque Para o gol Do Bergson Tem festa Gol Do Ceará Bergson A trivela Do Rick Que jogou para a área Ele estava lá E tocou de cabeça Do jeito que foi chegando Ele empurrou para o fundo do gol O Paulão ficou Olha não Está impedido Não está Está não Bola para o fundo da meta Bergson Marca o dele Dois para o Fortaleza Um para o Ceará O detólio é seu Danilo Paulista no escanteio Olha o Juninho Cobrou o trapo Colocou do gol Desvio É do Tricolor Tinga 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 apareceu Na primeira trave Ainda houve o desvio ali Também do Wellington Paulista Vamos ver Houve o primeiro desvio E o Wellington Paulista Também pelo meio O Paulista me parece que Deve até dar o gol para ele Houve o desvio do Tinga Também no meio ali Para o Paulista O fato é Que a torcida leonina Pode comemorar Ouvindo a Virgínia O Leão marca primeiro Sai na frente do clássico O rugido do Leão Está forte no gol do Leão Rungi Leão Rungi Leão E a transidade É comemorar Eram decorridos 29 caravados E o Leão faz a festa Para a sua torcida Rungi Leão 1x0 para o Tricolor de aço Do PC Disposto Para cima Olha o escanteio Olha o escanteio Cabrata sobra E o de César Golaço Aço É do Tricolor de aço Rungi Leão O escanteio Cobrado pelo Juninho Houve um toque ali Do David A bola sobra Para Yuri César O chutaço Para o gol Não deu para O Fernando Brás Vibra a torcida do Leão Ouvindo a Virgínia No canal do Youtube Da Virgínia Na live No Facebook Nas emissoras Que nos retransmitem O Leão faz o segundo E que pintura Gol Yuri César Quatro jogos Com a cabeça Do Tricolor E marca Mais um Que aproveitamento Yuri César Fazendo alegria Da torcida Leonira Luiz Eduardo Passou Alisson O Riqui tentou Cruzamento De cabeça Bergson Gol Gol É do Alvinegro O mais famoso Do Nordeste Brasileiro Cruzamento Com três dedos Riqui Cruzou perfeito Três dedos na bola Ela encontrou a cabeça Do Bergson Bergson Diminui Para a equipe Do Ceará Tiro zero Do placar Malvinegro O paraense Bergson De cabeça Mas a jogada O cruzamento Do Riqui Foi espetacular Com três dedos Na cabeça Do Bergson Diminui Malvinegro Gol Ei Luiz Lá vem Macaé Correu Bateu Fechou Gol Sabe de quem? Do Tinga De cabeça Gol Do Tricolor Salve Negra 1 a 0 Para o Fortaleza Luiz E a bola O que está legal Em gol De Ará Não tem nada Pois é 29 minutos No primeiro tempo Anotado o crédito Do gol Para Wellington Paulista Porque o Tica Fez o primeiro do cabeceio A bola passou De raspão Mas desviou Na cabeça Do centro Levante Do Fortaleza Também E ainda Tocou Num jogador Do Ceará O gol deve ser dado Né Nacerda Para o Wellington Paulista Amanhã Quinta-feira No hospital Mater Dei De Belo Horizonte E olha O golaço Gol Tá bom Sabe Yuri Cesar De fora da área Uma cacetada Que o Fernando Pras Não viu nem Por onde O povo inchado Passou Na lua da área Direto para o gol O Pras do Alvar Rádio A galera Gritou Mata Leão 2 a 0 Fortaleza Luizio Fortaleza Enjoe Ceará Não tem nada Vai contando Só um zapilho Passavam 7 minutos De jogo Número 57 Yuri Cesar Fortaleza 2 Ceará 0 Fortaleza 0 Para o Ceará Henrique Na cavadilha Paulão Errou Olha o gol Gol Bergson De cabeça Para o Ceará Paulão Não alcançou O Bergson Veio por trás Cesta na bola A rede A rede Balançou Gol do Ceará 2 a 1 Felipe Ceará Tem 1 Fortaleza Tem 2 Aos 48 Corridos No segundo tempo No placar de Adressivete Hospital para Cães e Gatos 2 para o Fortaleza 1 para o Ceará Perde só os 48 minutos Souza Corrição Correu para a bola Levanta para a boca Do gol Bola muito fechada Gol Xinga Me macho Uma cobrança Muito fechada Acho que é jogo Treinado O Xinga Apareceu quase Na linha de fundo E de cabeça Desviou Para o fundo Da Cidadela Mas eu acho Que o Wellington Paulista Também chegou A tocar na bola O Wellington Paulista Camisa número 9 Embora Esteja sendo Cumprimentado O Xinga Mas ao meu ver O Wellington Paulista O Acelio Bate Bate muito bem Mas a bola Vai cair Voltou Chuta Yuri César Meteu É bom E felicidade E o Ulisses César Da meia lua Da grande área Que bomba Que foguete Que lexada Dá o Acelio Pereira Lá vem Henrique Henrique domina Pelo bico da Guiné E o elefante Amaral Quando gol Bola brincando Na grande área É gol Bergson Lanciamento de Barão Na ponta É ganhada O Henrique Foi lá Cruzou Para a boca Da meta Henrique Bergson Camisa número 30 Foi lá E Vindou No Cafofo Do Leão Primeiro gol Do time Do Bozão Bergson De cabeça Valeu Iberno Está preparado Cruzamento Bola Meia Outro Perigo Bateu Para o gol Guardou Gol É do Fortaleza É do Fortaleza Tinga Na cobrança Do escanteio Tocou de cabeça Agora foi para o fundo No barbante Na marca dos 28 28 minutos 28 minutos Do primeiro tempo Primeiro bateu no jogador No Ceará Depois foi para o Tinga Foi morrer no fundo No barbante O detalhe do lance Gasparito O que o Ceará Fazer o tempo Olha o Jundinho Faz o cruzamento Para dentro Da área Voltou Chutou De trás Uma bomba E o licença Guardou É do Fortaleza Uma bomba De fora Da área Da casa Nos 6 minutos Desse primeiro tempo Ficou difícil Para o Ceará Leão aparece Pela segunda Fez 2 a 0 Detalhe do lance Charles Gaspar Sou o Watson Ainda rique Cruzamento De trivela Na boca do gol A cabeçada Do Bergson Guardou Gol Ceará É do Ceará Bergson Demorou até que saiu Tudo do lado esquerdo Detalhe do lance Alisson Lima Legal Bola cruzada Fortaleza Tendão para o ataque Antônio de cabeça Bola passou É gol É gol É gol Bola retira É gol Fortaleza Diga Gol Fortaleza Fortaleza E é do tricolaço O Beto Paulista foi Ele tocou Escolhendo de cabeça O artilheiro Na marca do artilheiro No cruzamento legal Ele toca a bola Tocou 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 A bola O fundo do baú É o primeiro do tricolaço Fortaleza Voltou o força Fortaleza Vai disparar Uma bomba Atenção Disparou É gol É gol É gol Bola retira Fortaleza Yuri 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 Cesar Uma bomba De perna direita Gol Fortaleza 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 E é do tricolaço É do tricolaço Foi ele Foi ele Eu Cesar Cesar Yuri Yuri Uma bomba Uma bomba De perna direita Faz o segundo Mas que golaço Que pintura É de perna direita É da liga É do tricolaço É do tricolaço É do leão É do tricolaço É do tricolaço O Miguel Júnior Alisson Recebeu Alisson De trivala Bateu Para o motor Gol de cabeça É gol É gol É gol Bola retira É gol É gol Ceará Gol Ceará Gol E é do mais querido É do mais querido Ceará Bola foi cruzada na área Voltou para ele Foi pelo meio Mandou 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 O camisa Número trinta Pois é Bexon Bexon Manda a bola Para o fundo Diminui 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 Aos quarenta e nove minutos E bola Rodando Chebeu Diminui